Finalmente o anime do maluco da motosserra Tá chegando aí, cara, já tem data de estreia Também tem um trailer que foi divulgado Entre mais informações, inclusive, Steph Fica nesse vídeo aí que eu vou te contar todos os detalhes que você precisa Pra essa estreia que é muito aguardada O seu apoio nesse vídeo é muito importante para mim continuar o meu trabalho A todo vapor no YouTube Deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito Você vai se manter atualizado nas notícias, curiosidades e tudo sobre esse mundo dos animes Se você ainda não é membro desse canal Vire membro e você vai ganhar várias recompensas Como vídeo exclusivo de recomendações de mangás Um chat onde você pode conversar comigo e outros membros Seu nome em todo vídeo e muito mais Pra você que já é membro, obrigado de coração pelo seu apoio Através aí de uma transmissão que aconteceu, uma live especial para o anime Foi revelado aí um trailer, um novo trailer Esse trailer tá passando alguns momentos aí Do vídeo, vou deixar o link desse trailer completo no comentário fixado, tá? Tá muito da hora, tá assim uma coisa assim de doido É um minuto e pouco de trailer, tá bem da hora mesmo A animação tá ok e não dava pra esperar menos, né? No caso do estúdio Mapa, tá? Tá aí passando pra vocês aí na tela A staff que vocês precisam saber, tá? Precisam ver caso vocês tenham interesse A diretor do mesmo, que é o mesmo que fez Black Clover Jujutsu A adaptação do roteiro ficou aí pro mesmo que fez A Titan Titan final, né? Da Season A direção, né? O diretor de ação aí Ficou com o mesmo de Black Clover, Monster Musume Diretor técnico ficou o mesmo de Darling T. Franks, tá? Compositor musical mesmo de David McCramay Ou Kono Katashi Que, mano, o maluco é bom pra caramba E o estúdio que eu já falei, o Mapa Foi o mesmo estúdio que fez Jujutsu Kaisen Shingeki no Kyojin, né? Dorororo Enfim, cara Teve mais coisas também divulgadas aí Como também os membros que vão fazer a voz Como o cara lá que vai fazer O Toya como o Denji O Tomori Tomori que ele ficou aí responsável pela Makima Também tem o Shurgo que ele ficou responsável pela Aki E teve o Fai Que ele ficou como o Power Tá passando os nomes na tela pra vocês Então vocês conseguem ver aí Porque a minha pronúncia é uma maravilha, cara 10 barra mil Tá? Teve também esse visual Que, cara, vou falar pra vocês O visual tá incrível Um sanguezinho assim Que tinha que ter, né? Esse sanguezinho brabo A gente sabe muito bem, né? Dessa obra aqui Vai vir coisa aí de doido Também é citado aí Que vai ocorrer aí um evento, né? Que vão ser sorteados aí 300 sortudos Que vão poder ver um episódio Acho que um episódio especial Primeiro, né? O primeiro episódio Antes da estreia aqui Sim, a estreia agora Eu vou falar pra vocês Tá aí pra outubro Deve acontecer aí Na segunda semana de outubro Dessa temporada Então tá bem próximo É na próxima temporada, né? Se você for olhar aí já no calendário, mano Deixa o meu calendário até abrir aqui, velho Pelo amor de Deus Ó, tomei agosto Aí vai, setembro, outubro Ou seja, cara Tá muito perto mesmo Então, cara Se prepara aí Que o negócio tá insano Enfim, gente Comenta aí O que vocês estão esperando desse anime Se vocês estão ansiosos Compartilha aí com seu amigo Que também tá doido pra ver esse anime Não esquece do like E nem de se inscrever nesse canal Pra você se manter sempre atualizado Em todas as notícias Sobre esse mundo dos animes Tô ficando por aqui Muito obrigado E espero ver vocês No próximo vídeo Tchau